É, minha rapaziada, tá começando o último mês da temporada 2023 do Clube Atlético Paranaense. Uma temporada que começou lá em fevereiro, se eu não me engano, quando a gente estreia no Campeonato Paranaense. Uma temporada marcada por um, querendo ou não, feito histórico, que é o título Paranaense Invicto, que eu não vi há muito tempo. É, uma primeira fase de Libertadores muito positiva, depois a frustração pelas eliminações e essa reta final de temporada claramente marcada por essa luta pela vaga na Libertadores em 2024, pela vaga na Libertadores no Centenário do Clube, pela vaga na Libertadores em um ano onde se tem muita expectativa histórica do Atlético. Não é uma expectativa que sai de 2023 para 2024. Há quanto tempo o Mário Celso Petralha não fala sobre o Centenário? Há quanto tempo a torcida não espera o Centenário? Então seria um ponto de frustração participar da Libertadores em 2022, participar da Libertadores em 2023 e no ano do Centenário não conseguir essa vaga. Então o que eu posso dizer para vocês é que nos bastidores existe uma pressão muito forte para que o Atlético consiga sim essa vaga, uma pressão muito forte para que o Atlético esteja em 2024 na principal competição de clubes das Américas. Mas para isso o Atlético, nesses jogos finais de Campeonato Brasileiro, ele precisa botar algo na cabeça dele. Erro zero. Não adianta mais você entrar nos jogos tentando errar o milho. E eu sei que é quase inevitável você errar numa partida de futebol. Os nossos concorrentes também erraram. Chegou o momento do Galo contra o Fluminense que ele errou. Chegou o momento do Grêmio contra o América, inclusive vários momentos, que ele errou. Só que os dois ganharam. O nosso erro contra o São Paulo, ele foi um erro fatal que influenciou o quê? Influenciou diretamente no resultado. O gol que a gente toma contra o São Paulo é o tipo de erro que eu falo que o Atlético não pode cometer mais. É o tipo de erro que eu falo que o Atlético não pode se dar o direito, não pode se dar o luxo. Porque você permitir um jogador do time adversário entrar naquela liberdade como o Pablo Maia entrou contra o Atlético, ou entrou na área pra finalizar a jogada, é assim, é um erro que ele é letal. É um erro que te tira de uma competição, que te dá mais calendário, que te dá mais grana, que aumenta a tua receita numa temporada. Então, eu acho que é o exemplo perfeito do erro que a gente não pode cometer. Isso porque a gente tá falando de um time que vem a oito jogos tomando gol em todas as partidas. É uma fragilidade muito grande do nosso setor defensivo, que tem responsabilidade do treinador, que tem responsabilidade dos jogadores, que tem responsabilidade do nível de concentração da equipe. Só que agora é isso. Ou você tem um nível de concentração alto, ou você se cobra pra não errar mais, ou você se cobra pra não cometer mais lances como foi o gol de São Paulo. ou o preço vai ser muito caro, ou o preço vai ser muito caro, vai ser um time mais humilde no centenário, vai ser uma torcida completamente frustrada e distante do clube. Então, são oito jogos, se eu não me engano, que a gente ainda tem no campeonato brasileiro, uma sequência dificílima, que eu acho que o Atlético precisa botar isso na cabeça dele. O Atlético não pode mais errar. Até porque é um Atlético que não depende mais dele pra se classificar pra Libertadores. É um Atlético que não pode mais errar, ele tem que torcer pra Grêmio errar, pra Atlético Mineiro errar, pra Palmeiras errar, pra Flamengo errar, pra Bragantino errar. Então, a gente tem que entregar 120%. Porque o 100% já não é mais suficiente. E torcer pros adversários, entregar em 90, 80, 70, 60. Isso que o Atlético não vem de uma sequência ruim, pra ser justo. O Atlético vem até de uma sequência interessante. Pontou super bem contra os times do G4, pontou bem contra Grêmio, pontou bem contra o Botafogo, pontou bem contra o Bragantino, fez quatro pontos nos jogos em casa. A questão é que o Galo fez seis. A questão é que o Grêmio fez seis. Ninguém esperava que o Grêmio virasse contra o Flamengo. Ou que o Grêmio, perdendo de duas vezes contra o América, acabasse criando o jogo. O Galo vai jogar fora contra o Bragantino, ganha. Vem receber o Fluminense, ganha. Então, assim, a parte de cima da tabela vinha sendo uma parte de cima que acabava perdendo muitos pontos. Nessas últimas rodadas, vem sendo uma parte de cima que ganha muitos pontos. Isso obriga o Atlético a ganhar mais pontos do que ele vem ganhando. E ganhar mais pontos que os adversários. É lógico. Então, é um sentimento assim. A gente precisa fazer a nossa parte. Até saiu um ranking, que eu nem acredito muito nesse ranking, sobre a facilidade dos adversários que os times têm na reta final. Basicamente, a média da pontuação dos oito, enfim, dos times que a gente enfrenta nessa reta final. O Atlético, ele só perde para o Atlético Mineiro. Os adversários do Atlético Mineiro, acho que pontuam 1.06 pontos por jogo. Os adversários do Atlético, 1.26. Eu acho que isso fala muito sobre essa sequência final que fala basicamente o seguinte, rapaziada. A gente vai pegar time desesperado. A gente vai pegar os piores times da competição. Vai, mas a gente vai pegar time desesperado. A gente vai pegar o Bahia desesperado. A gente vai pegar o Cruzeiro que até venceu alguns jogos. Está saindo dessa situação, mas quer ganhar a permanência na Série A mais rápido possível. A gente vai pegar um Santos desesperado. A gente vai pegar um Vasco desesperado. São times que até agora fizeram um campeonato muito ruim, mas são times que até agora eles têm o seguinte mérito. Eles vão precisar se matar para ficar na Série A. E se a gente acha que ficar na Libertadores influencia no calendário do ano que vem, imagina ficar entre a Série A e a Série B. E olha que a gente está falando de projetos SAF. Um Bahia, SAF. Um Vasco, SAF. Isso porque a SAF mais perto do Atlético já foi rebaixada. Então também tem toda uma responsabilidade em relação a esses clubes desesperados. O Atlético não pega os times da parte de baixo da tabela como times frágeis. Podem até ser times frágeis, mas times que jogam a vida. E quando você joga a vida, pensa numa pessoa que está se afogando. Ela vai se dar o máximo possível para não morrer afogada. Uma pessoa que está num acidente de carro. Ela vai tentar sair ali antes que o carro exploda. É a situação dos adversários do Atlético. E o Atlético vai ter que dar um jeito de se virar contra esses adversários. E só para terminar esse vídeo do não pode errar, não pode errar, não pode errar. É uma pressão forte. É uma pressão forte. E o Atlético, durante 2023, em muitos momentos, ele falhou nesse momento de pressão. O que não deixa de ser uma preocupação. A gente falou, basicamente, o vídeo inteiro sobre preocupações. mas não deixa de ser uma preocupação. Mas, paralelamente a isso, só para a gente também não passar um cenário completamente negativo, eu acho importante a gente trazer um cenário que é o seguinte. Apesar do jogo contra o São Paulo não ter sido melhor, o Atlético foi melhor que o São Paulo. O Atlético foi melhor que o América. O Atlético fez um bom jogo contra o Botafogo. O Atlético fez um bom jogo contra o Grêmio. Fez um bom jogo contra o Bragantino. O Atlético, ele também não chega nesse momento jogando mal para cá. O Atlético vem até jogando bem. Só que, às vezes, o jogar bem não é o suficiente para as vitórias. E precisa ser. Não adianta chegar aqui para vocês e falar, ah, o Atlético jogou bem. O Atlético vem jogando bem pelos lados, atacando muito bem por dentro, tendo o Pablo Artilheiro, enfim. Só que ele precisa transformar esse nível de atuação em vitória. Porque jogar bem sem os três pontos em algum momento pode até fazer sentido, como acho que até em algum momento fez. Mas nessa reta final, gente, contando os minutos para acabar a temporada, entrando no último mês de temporada, cara, pontuar é muito mais importante. A gente sabe como o resultadismo é tóxico em vários momentos do futebol brasileiro. Só que não adianta você chegar numa reta final de temporada se apegando a projeto e tudo mais. Tem que se apegar ponto. E, de preferência, os três pontos. A situação do Atlético, de alguma forma, me lembra muito a situação do Arsenal, na reta final do campeonato brasileiro, do campeonato inglês da temporada passada. Que era um Arsenal que via o Manchester City chegando, 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 chegando. E ele começava a se sentir sufocado dessa pressão de não poder errar. Ele começava a se sentir sufocado dessa pressão de eu preciso fazer acontecer. Acabou que perdeu o seu principal objetivo. Eu espero que o Atlético, ele não repita a história, ele não repita esse cenário e não perca o seu principal objetivo que é estar na Libertadores. Ou, pelo menos, o objetivo que risco. O Atlético, ele precisa ter, de alguma forma, essa maturidade para encarar essa pressão e, principalmente, a qualidade para fazer os pontos necessários. Porque a gente fala que jogar bem não é prioridade, é pontuar, mas é jogando bem que você chega mais perto da pontuação que você precisa. Rapaziada, vai ser uma reta final de temporada tensa. Vai ser uma reta final de temporada muito tensa. Muito tensa mesmo. Eu só não acho que a gente tenha que jogar toalha. Eu já falei isso em outros vídeos. Jogar toalha é a pior coisa que pode acontecer. Se você acha que o Atlético não vai ter força para se classificar, você tem todo o direito de achar isso. Mas, paralelamente a isso, é muito mais provável que o Atlético se classifique com o apoio do torcedor do que com essa vibe negativa. O Atlético está um ponto do G4 nesse momento. O Flamengo vai jogar, a Botafogo vai jogar, a Fortaleza vai jogar, todo mundo sabe disso. Tem muita briga ainda. Tem muito campeonato ainda. E o Atlético, eu acho que, pelo menos em questão de atuação, é um dos times que joga melhor. E eu acho que isso é um ponto de confiança. Eu acho que isso é um ponto para a gente se apegar. Mas, foi o que eu falei, é só um ponto. A gente precisa de três. Vamos para cima. Não tem jeito. Os resultados que foram infelizes já passaram. Os resultados que a gente lamentou já aconteceram. O que resta para a gente agora é olhar para os jogos que nos restam. Corinthians, Palmeiras, não sei quem vê pela frente, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro. É ir para cima. Não tem mais o que fazer. Valeu? Tamo junto. É nóis. Aposta aí na KTO, a melhor casa de apostas. do Brasil utilizando o código três pontos. Lembrem sempre disso que me ajuda demais, 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 demais. Tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau.